E aí meus amores, mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje é tour pela minha geladeira Isso mesmo gente, vocês querem ver como eu arrumo, o que tem dentro da geladeira Me pediram o tour pela geladeira, então eu vou atender esse pedido Então já deixa aquele like, se inscreva aí no canal gente e bora para o vídeo Bom gente, externa, ela é branca, ela vai fazer 11 anos de casado, eu tenho 11 anos de casado Nunca deu nenhum problema essa geladeira, uma benção de geladeira Ela tem todo esse design aqui emprateado, eu queria uma geladeira prata né gente, mas tudo bem Aí aqui ó, você muda a temperatura, falar nisso deixa eu abaixar porque o calor já passou Olha, você vai mudando de temperatura para ficar mais frio E é isso aí gente, essa é a visão dela externa tá Aí aqui no congelador gente, não tem muita coisa viu Tem pão de queijo, tem coração, tem alguns picolés Aí ela vem com essas forminhas né, porque é uma geladeira de há 11 anos atrás Então é um pouco antiga ainda Isso aqui ó gente, é para a gente fazer umas bolsas de gelo E também quando a gente for levar alguma caixa né É, para algum... Ai gente, alguma festa, alguma coisa, você coloca esses negócios aqui ó Eles, eles gelam bastante Aqui tem sorvete, aqui tem fígado e frango Não dá para ter muita mistura não gente, porque mistura tá caro Aí ela tem essas temperaturas atrás aqui Ela é frost free né, que ela não junta gelo Graças a Deus, porque não dá né gente E essa partinha dela fecha ó Mas eu sempre fecho aberta, deixa assim mesmo Bom, a parte de baixo, ela é bem comum tá gente Bem comum mesmo É, vou mostrar primeiro aqui Ela tá sem limpar viu gente, você me pegou de surpresa Então aqui todas as geladeiras tem esses sachês aqui né Quando não é do McDonald's, aqui é de hot roll Conta para mim aí, quem não tem esses sachês na geladeira Aí aqui temos creme de leite, leite condensado É, mostarda Aqui temos um temperinho de alho e ervas Aqui tem geleia, ovos Maisena que eu guardo na geladeira Refrigerantinho do gordinho Que ele bebeu um pouco e guardou o outro pouco Aqui tem acute, queijão, maionese É, limão que não pode faltar né gente Tem soro fisiológico E tem super bonte Aqui embaixo temos suco de uva Leite que não fecha, mas já tá acabando Temos leão, que eu adoro esse chá do leão De limão Temos molho de tomate E aqui gente, tem uma gaveta A geladeira possui uma gaveta Aí tem amendoim Tem farinha de rosca Tem tapioca Presunto e mussarela E aqui temos pão de água Aí aqui tem ovos Ali tem, ali atrás ó Tem alho ralado Aqui gente, né Que que é isso aqui Não vou conseguir abrir Mas eu acho que é farinha Eu guardo tudo na geladeira as farinhas Ali temos Manteiga E esse negocinho não veio na geladeira Eu comprei, tá gente Aí aqui eu guardo em refrigério Deixa eu segurar aqui com a barriga Ó, refrigerantes Molho de alho Molho de pimenta Aí no fundo tem outro molho de alho E dois requeijão Esse aqui é o que eu comprei É prático essas gavetinhas, tá gente? Porque elas ficam assim ó Só se puxar e pegar Preciso comprar mais dessas gavetas Aqui temos melancia Temos uva Aqui tem mais leão Não pode faltar Aqui temos um pouquinho de arroz Feijão Aqui temos açúcar Até açúcar fica dentro da geladeira Ali é outra farinha de trigo Que tá na geladeira também Aqui temos milho Que eu amo de paixão Mais soro fisiológico E aqui gente Tem né Legumes E frutas Que eu guardo aqui dentro Da gavetinha É isso aí gente Ó, mais ou menos um tour Pra vocês Mas é isso que tem E aí E aí E aí